Olá, hoje nós vamos falar de Purim de acordo com a Kabbalah. Existem numerologias, existem vários segredos dentro de Purim, só que eu vou focar hoje com vocês na parte da reencarnação, porque tem muita, mas muita coisa legal dentro disso e que vocês vão ver que, na verdade, a história de Purim foi um grande acerto de contas. Foi um grande fechamento de várias contas abertas no passado. Olha que maneiro! Olha só que legal! A gente começa aqui por Sefer Agil Gulim, que é o livro das reencarnações do Oral Haivital, no Pérek, no capítulo 35. Ele fala o seguinte, Mordechai, o judeu, ele era a reencarnação de Iacov Avino. Aman era a reencarnação de Esav. Aman também era a reencarnação da cobra, da Nahash. E Esther Amalkar era a reencarnação de Havá. Agora, o livro que eu tenho aqui, o Mishnath Agil Gulim, que é um patrozinho da minha esposa maravilhosa, ele vai trazer com o Midrashim, o Midrashim Eclutimonim, vai trazer o Shulakadosh. Eu estou trazendo as fontes antes, para depois eu já cantar a bola e tudo. Enfim, em vários outros Midrashim. Como é que isso pode ser? Também o Oral Moshe Zerruta vai falar bastante. E, de novo, sempre baseando-se no Shara Gil Gulim e no Sefra Gil Gulim. Beleza? Vamos lá, continuando. Então, olha só, alguns casos da vida de Iacov, que a gente até agora passava batido, a gente vai botar um óculos de... uma lupa, né? Como se fosse um binóculo, para a gente entender o que aconteceu e qual é o conserto impure que Mordechai, Esther e Aman estão fazendo em relação à reencarnação anterior deles. Tá bom? Vamos começar por Iacov, ele ter se curvado para Essal. Olha que interessante. Iacov, quando vai encontrar com Essal em Parashah Vaislar, está escrito que ele se curva sete vezes para o irmão. Porque ele fala que cada vez que ele se curva, ele está quebrando uma clipa e tudo. O Zohar, o Zohar de Parashashlar Lechá, na página 171b, fala que, na verdade, não é que realmente Iacov estava se curvando para Essal. Ele estava se curvando para Shrená. E assim ele enganou Essal. Assim o Zohar explica. Porém, o Maranachidá, no livro Midbarak Demoto, Marachmem, ele fala, tá bom, legal, mas a galera que estava ali, os filhos dele, as esposas dele, não entenderam assim. Então, pero que si, pero que no, teve ali, pelo menos, um maritime, ok? Então, se a gente fizer o cálculo, fica sete vezes que Iacov, ele se curvou, quatro vezes que, na verdade, cada uma das esposas se curvou também uma vez, e onze vezes que cada um dos onze filhos também se curvaram, ok? Gerando vinte e duas vezes. Que, esse número vinte e dois, o que ele tem a ver na Torá? O que que tem que é vinte e dois na Torá? Fala aí, fala aí, moçada. Não sei. Vinte e duas letras da Torá. No alfabeto judaico, existem exatamente vinte e duas letras da Torá. E, ó, quem fala isso aqui é o Sefer Alikutemus ou Parashatoledot. Olha que reduz. Ele está falando que quando Iacov se curvou, na verdade, todo mundo ali se curvou para Essaf, eles estavam se curvando sem querer para Sitra Arra, que é o lado de impureza. Ou seja, todas essas letras foram rendidas para impureza. O que que aconteceu? Agora, né? Vamos voltar aqui para Puri. Morde Raya Yehudi não se curvou para Aman. Quando ele não se curvou para Aman, ele consertou toda a questão de que Iacov tinha se curvado para Essaf. Aí você fala, ah, mas o que que tem a ver com vinte e dois? Tem um só, tem um segredo dentro da Megilatester, que está escrito o seguinte, vai ri, be amram, elav, yom, vayom. Ele fala assim, né? E foi nas palavras, com beit. Só que está escrito que a gente não lê be amram, a gente lê ke amram. Ou seja, não leia beit, leia haf. Por que não leia beit, que é dois, leia haf, que é gematra vinte? Porque, na verdade, tem o conserto das vinte e duas curvas. Ou seja, vinte e duas pessoas se curvaram por causa de... É vinte e duas curvaturas? Vinte e duas vezes. Vinte e duas vezes que foi sendo curvado, de acordo com esse segredo que foi revelado. A Morde Raya, ele botou as cavanotas, que ele estava consertando essas vinte e duas vezes. E as vinte e duas letras que estavam ali na impureza foram retiradas da impureza e voltaram pra pureza, através desse conserto de Morde Raya. Começa aí. Começa a brincadeira aí. Olha só que reduz. Outra coisa. Está escrito que Aman odiava Morde Raya. Ele odiava com todas as forças. Por que ele odiava Morde Raya? Porque a gente contou na historinha que Morde Raya foi junto pra guerra com Aman. Aman não tinha dinheiro. E ele se vendeu por um pedaço de pão. Que interessante. Onde é que eu vi essa história de Jacob e Esav? Quando teve a venda da berrora, a venda da primogenitura. Falei a mesma coisa. O que que Esav falou? Esav falou, Aliteine-me na dona. Pelo amor de Deus, coloca essa lentilha na minha boca. Sendo que... Um gole. Eu estou morrendo. Jacob já tinha dado pão pra ele. Jacob já tinha dado pão. Não, não. Jacob não tinha dado pão. Esse eu reduz. Esse eu reduz. Jacob não tinha dado pão. Só que Jacob, ele falou, Tudo bem. Eu vendo. Se você quer a lentilha, vende a sua primogenitura. E tudo bem. A gente está aqui com o Entido. E Esav realmente vendeu a primogenitura pela lentilha. Só que, a gente já falou isso até numa aula anterior, se não me engano, foi na aula sobre Parachatoledote, se não me engano. A Parachatoledote ainda não tinha no Spotify. É uma coisa assim. que a gente vai falar sobre isso. Que tem o segredo da venda da Behorá. Que a priori, existe um dinde chamado ou seja, se eu estou morrendo, eu posso falar qualquer coisa pra você me dar a vida. E depois eu posso clamar. Isso é um dinde da Torá. Isso está em Está escrito isso. que se a pessoa está desesperada, ela vai morrer, vai morrer mesmo. Ela pode falar, tá, eu aceito qualquer esquema. E depois que ela não está mais em perigo de vida, ela pode falar, olha, lembra daquilo que eu prometi? Não vale de nada, porque eu estava desesperado. E realmente isso vale. Só que no caso de Esav, ele realmente estava morrendo de fome, ele estava desesperado, ele ia morrer. Só que o que que Iakov fez? Depois que Esav fechou o acordo, Iakov propositalmente deu o quê? Pão. Não que ele deu pão e Esav comeu, Esav agora já não estava mais considerado como um morto-vivo, que ele ia morrer, se estava com fome. Ele não estava mais com fome. Ele podia falar, olha, eu não estou de acordo com a venda. Só que ele não falou nada e ele comeu a lentilha ali e realmente ele aceitou. E ele aceitou de bom grado vender a primogenitura por um prato de lentilhas. Só que qual é o detalhe do pão? É que a man... Pelo que que ele se vendeu? Por um pedaço de pão. O meu pedaço de pão que Iakov deu para Esav. Então o ódio ali foi de, caraca, eu vacilei na minha reencarnação anterior, voltei e vacilei de novo, cara. De novo. Eu me vendi, eu vendi a minha essência, que isso é a primogenitura, eu vendi a minha essência por um pedaço de pão. E isso gerou um ódio muito grande, porque ele lembrou disso, ele teve uma lembrança da última reencarnação. Próxima coisa. Está escrito que Iakov, quando ele saiu fugido da casa de Itzhak, depois de ele ter ganho a Abraha, a benção da primogenitura, está escrito que Esav deu um grito gigantesco, Tzakagdolá. E esse grito foi um sofrimento. E quem causou o sofrimento foi Iakov. Então o que aconteceu agora em Púrim? Aman, através do decreto amargo que ele deu para Amistrael, fez com que Mordechai também gritasse. E é interessante que é a mesma linguagem, fala E quando a gente fala de Púrim, está escrito É quase a mesma coisa. Por que está escrito de um lado, de gritô, e vai Isaac, que é uma outra linguagem para falar gritô, mas com zayn e não com tsare, porque vai Isaac, a gematra é Esav. Olha só. A gematra, a numerologia de Zeká, de grito, da exatamente Esav, que ele está fazendo também o conserto do grito que ele causou no irmão. Olha só. Nisso eu só estou em Mordechai e Amar. Olha só, tem mais aqui. Ele fala também, isso aqui é interessante. Deixa eu ver. Ah, Kulam Zaro, isso é maneiro. Ele fala o seguinte, na própria Miguel Ateser, está escrito assim, está escrito Darush Tov Le Amor, foi feita uma bondade para o povo dele, Vedoveiro Shalom Leholo Zaro, e foi dado paz para toda a sua descendência. Está falando em relação a Mordechai. Como assim? Todo mundo é descendente de Mordechai? Não, não é descendente de Mordechai. Agora, todo mundo aqui é descendente de Yakov, porque nós somos Bnei Yakov, Bnei Israel. Então, já que é Bnei Israel, a gente entende agora tudo pelo Remes. Falou Zaro, Zaro de Mordechai, não é Mordechai, é o Gilgula, mas outra reencarnação que é Yakov. Outra coisa, quando estava nessa ação da comida e tudo, de que Yitzhak tinha pedido para Esav trazer comida para ele e tudo, está escrito o seguinte, deixa eu ver aqui, olha que interessante, ele traz, ele fala assim para Esav, Yitzhak falando para Esav, que ele fala, que quando ele pediu para caçar uma comida para ele, ele usa essa palavra, Taliehra, porque Taliehra, tipo, pega no que você será, no que você é pendurado, como assim? Porque Yitzhak viu por Uarra Kodes, aí ele teve realmente uma profecia, de que Taliehra, que é o seu pendurado, o que vai ser? Vai ser que Esav no futuro será pendurado, quem é? Foi Yaman, que foi também enforcado, foi pendurado, olha isso, Yain Tahat Yain, também, olha outro segredo, Esther, fala de Esther, Ah, e a fé, Esther, quem ela era, a reencarnação? De Havá, de Havá, e a fé melhor, o que a gente aprende disso? Olha que reduz, espera aí, aqui, está escrito o seguinte, assim como Esther, ela foi doce com Mordechai e ela foi amarga com Amman, isso na verdade, Esther estava fazendo o Tikkun de Havá, que Havá, como ela foi enganada pela cobra, ela ficou pé da vida com a cobra, e quem que ela sacaneou? Ela sacaneou a Damarishon, a Damarishon reencarnou em Yaakov Avino, e a Kov reencarnou em Mordechai, então Esther, ela era doce com Mordechai para fazer o Tikkun dela, o Tikkun de Havá com a Damarishon. A gente que Hadam tinha reencarnado em Moshe. Não, 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 a Damarishon reencarnou em Yaakov Avino, tanto que esse é o Hidush, que ele fala no Hilo e a Dati, quando para Javayet, que ele tem um sonho e ele vê o trono celestial, a imagem de um touro, se não me engano, de uma águia, de um anjo e de um homem. Quem é o homem? A Damarishon, que imagem que ele vê, a dele. Ele fala, Anorri não é daqui, que é Anorri, ah, tipo, não é touro, é Ariê, que é leão, que é Anorri, era a gente que vota Ariê, que é a leão, Nesher, que é águia, Hav, que é cru, e Yud, Yaakov, ele viu ele mesmo, entendeu? Então, na verdade, Damarishon reencarnou em Yaakov, Yaakov reencarnou depois de Mordehai. Então, Havá, ela tinha que fazer Sitikun. E o que que ela fez, Havá, qual foi, onde é que gerou todo o problema? Porque Havá, ela bebeu do vinho, ela comeu, né, da uva e tudo, não sei o que. Então, como é que ela salvou todo o Amistraíl? Também através do vinho. O que que ela fez, ela comeu, certo? O que que ela fala? Ela fala, Alay Tzumu, sobre mim, vocês vão jejuar, né, quando ela fala pra jejuar. Por que Alay Tzumu, isso é o Hidush, do, se eu não me engano, do Ramazes Erkut, ele fala, o Ramazes, ele fala isso, ah não, do Bidin Sahara, do Bidin Sahara fala isso, ele fala, assim como eu comi do fruto proibido e eu causei a morte de todo mundo, porque o homem era imortal até que Havá veio comendo o fruto proibido, ela falou, agora eu vou jejuar através de que eu não estou comendo nada, eu vou consertar que eu comi uma coisa proibida. E assim ela foi consertando tudo. Olha só aqui, Alay Tzumu. Enfim, tem muitos mais, tem muito mais dicas legais aí. Próximo público você traz mais coisas. Exatamente. Por eu saber.